Foi num lugar como este, igual a tantos outros que existem no interior do Brasil, que um homem saiu da sua cidade e acabou se tornando o presidente da república. Como ele, várias pessoas também lutaram para transformar o nosso país, pois compartilhavam de um mesmo sonho, ver um Brasil independente, justo e democrático. O PCdoB foi um desses partidos. E como ninguém faz nada sozinho, juntou forças com outras organizações para transformar em realidade as verdadeiras mudanças de que as pessoas precisavam. Eles lutaram por um país justo, um país onde todos tenham as mesmas oportunidades de trabalhar, onde não falte comida na mesa, escola para as crianças, moradia digna e terra para plantar. Um país com menos desigualdade. E hoje, esse Brasil desejado pelo PCdoB, que é um Brasil socialista, pode virar realidade. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas participando do governo do presidente Lula, já conseguimos muitas vitórias para dar dignidade ao povo. O PCdoB faz parte do governo Lula e tem orgulho disso. Se o Brasil é hoje um país melhor para os seus filhos e respeitado no mundo inteiro, é porque estamos no caminho certo. Mas precisamos avançar mais, ir mais longe. Queremos uma democracia ampla para os brasileiros, com direitos sociais para todos e um espaço garantido nas decisões mais importantes do país. Com o apoio de todos, o Brasil fica mais forte. Um exemplo disso é a luta pela diminuição da jornada de trabalho, que hoje é de 44 horas para 40 horas semanais. Essa redução será um grande avanço social para o Brasil. O PCdoB é o partido que cresce no Brasil por uma razão muito simples, porque é o que mais se aproxima e entende o que o brasileiro precisa, o que você quer. Estamos presentes nos movimentos sociais, nas universidades e nos sindicatos. No Poder Legislativo, elegemos um senador e 13 deputados federais. Temos 16 deputados estaduais e 608 vereadores. A gente trabalha junto para fazer as mudanças que o Brasil precisa. No Poder Executivo, temos 66 vice-prefeitos, secretários, 42 prefeitos e um ministro do Estado. O ministro do Esporte, Orlando Silva. Mulheres e homens que assumem grandes desafios e governam com honestidade, competência e afeto com suas redes. PCdoB, o partido do socialismo. O PCdoB está à frente do Ministério do Esporte desde o começo do governo Lula. Conquistamos vitórias muito importantes para os brasileiros e para o Brasil. Trabalhamos em sintonia com o presidente Lula, para desenvolver o país e melhorar a vida de todos. O esporte tem um papel importantíssimo na formação das crianças e dos jovens. Por isso, criamos o programa Segundo Tempo, para colocar um milhão de jovens praticando atividades físicas das escolas. E praticar esporte, a gente já sabe, é mais saúde e bem-estar. Esta política social fortalece a imagem do Brasil no cenário internacional. Vamos ser sede das Olimpíadas e seremos também sede da Copa do Mundo. Com essas vitórias, o Brasil ganha muito mais do que você pode imaginar. Com a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016, o país ganha muito mais do que você pode imaginar. O Brasil e principalmente os brasileiros e brasileiras ganham duas vezes. Primeiro, porque os estados e as cidades que vão abrigar a Copa e os jogos precisam ter uma infraestrutura de transporte, limpeza, segurança e saúde. Tudo de melhor para poder receber as equipes e os convidados. Com isso, o povo ganha porque melhora a infraestrutura de onde ele mora. E em segundo, a geração de empregos diretos e indiretos. O Brasil precisa modernizar o sistema de saúde, qualificar a educação, construir estradas, ferrovias, melhorar o transporte nas grandes cidades. O país ainda tem muitos desafios pela frente para ser uma nação justa. Por isso, o PCdoB apresenta um novo projeto nacional de desenvolvimento, base para consolidar o crescimento econômico e social do Brasil. O que o PCdoB propõe para o Brasil são seis reformas democráticas essenciais para aprofundar as mudanças. Reforma política, democrática e que garanta a variedade dos partidos e amplia a liberdade política. Reforma nos meios de comunicação, garantir a produção regional e independente. Reforma da educação, fortalecer a educação pública e gratuita. Reforma tributária, diminuir os impostos sobre a produção e o trabalho. Reforma agrária, acabar com os latifúndios improdutivos. Reforma urbana, garantir direitos e serviços ao povo, como moradia digna e infraestrutura eficiente. PCdoB, o partido do socialismo. Nos momentos mais importantes da história do Brasil, a bandeira do PCdoB estava presente nas mãos e no coração dos brasileiros. Nos seus 88 anos, ele participou da luta contra o nazismo, pela criação da Petrobras, contra a ditadura militar. Lutou também pela liberdade religiosa, pelas diretas já, pela anistia dos perseguidos políticos. Junto com os jovens, lutou pelo voto aos 16 anos. Nossa bandeira esteve ao lado da legalização das centrais sindicais, ao lado dos trabalhadores nas fábricas e ao lado dos estudantes nas universidades. Um, dois, três, quatro, cinco mil! E viva o Partido Comunista do Brasil! Você viu? Somos milhares de militantes carregando a bandeira do PCdoB, lutando para que o Brasil caminhe sempre na direção certa. Um, dois, três, quatro, cinco mil! Foi assim no passado, será assim no futuro. Porque o PCdoB é feito por gente como você, que caminha lado a lado, ombro a ombro, na direção de um futuro melhor que podemos conquistar. O futuro socialista, com mais empregos, direito à moradia, à educação, à saúde, ao transporte, à cultura e ao lazer. Esse novo Brasil conquistou o respeito internacional. E esse respeito já começou a render frutos, como os novos investimentos e novas alegrias para o povo brasileiro. Não abrimos mão da soberania nacional. E defendemos uma integração maior com outros países, principalmente os da América Latina, que, como o Brasil, querem ser mais independentes e mais fortes, desempenhando um importante papel no mundo de hoje. O Brasil mudou, mas ainda falta muito. O PCdoB tem um novo projeto nacional de desenvolvimento. Queremos um país mais independente, moderno e mais justo. O governo do presidente Lula foi o começo, o ponto de partida. O Brasil tem um papel fundamental na América Latina e no mundo, mas precisa resolver, de uma vez por todas, as desigualdades sociais que existem. O Brasil não pode andar para trás. Tem que ir em frente, avançar, aprofundar as mudanças que começaram com o presidente Lula. E o compromisso do PCdoB é com o Brasil socialmente mais justo e mais democrático. Disso, a gente não abre mão. Você pode gostar de samba de raiz, de MPB, de forró, de chorinho, de partidual. Ah, dos pagodes mais modernos, de sertanejo. Ah, de tudo. Quer dizer, são ritmos diferentes, mas todos eles, absolutamente todos, tocam na alma do porra brasileiro, né? É verdade. Cada um com o seu estilo, cada um com o seu viés. Você pode perceber cada um com os seus compositores. Pois é, porque quando você conhece a história das pessoas, você vai ver que a música, como um todo... É, como um todo. Igual aos ritmos. Pois é, elas conseguem atingir o sentimento de cada um de nós. Você sabe que isso até parece muito com os partidos políticos, você. Você quer ver um exemplo? Conheça PCdoB. Você vai entender o porquê que esse é o nosso partido. O Brasil de hoje é um país muito diferente do que era até pouco tempo. Mas ainda falta muito a ser conquistado. Por isso a nossa luta continua. Vamos avançar ainda mais. Só depende de você. Essa caminhada não pode parar. Junte-se a nós. Venha para o PCdoB. PCdoB. O partido do socialismo. Uma forma moderna e mais justa de governar. Entre no nosso site, conheça o nosso trabalho e feliz-se ao PCdoB. tissue dating media. E nos presto... Tenergo... ... Despertado. adulta Georgia.